Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui gravando um vídeo para vocês, indo para Balderfest 2018 em Petrópolis, então hoje eu vou levar vocês para passear comigo, eu já estou aqui, eu estou indo de expulsão, e a gente vai fazer um bate e volta lá então. E aí se vocês gostam desse tipo de vídeo, já acompanhe aí, se você é novo por aqui, clique no fim e inscreve-se aí embaixo, clique no gostei e se inscreve aí no canal se você é novo. E hoje eu vou levar vocês para curtir para Balderfest 2018 em Petrópolis, então aí a gente já vai acompanhando todo o andamento e eu vou mostrando para vocês do dia. Pessoal, já estamos em Petrópolis, estou descendo aqui agora, descemos do ônibus um pouquinho agora para poder tirar fotos aqui do bairro Quitandinha, vou mostrar mais para vocês. Aqui é o Sesc do bairro Quitandinha, olha que lindo, bem colonial mesmo. Agora eu vou mostrando para vocês como é. Não sei não. Aqui tem umas coisinhas vendendo aqui. Tem um lago ali embaixo, tem umas coisinhas vendendo. Aqui é o Sesc. Tem um lago ali embaixo, tem umas coisinhas vendendo. Aqui tem um lago, tem várias bandeiras por causa da copa, olha. Ali tem umas coisinhas vendendo. Ali tem algumas coisinhas vendendo. Ali tem umas coisinhas vendendo. Tem umas coisinhas vendendo. Tem uma barraquinha ali, olha que lindo. Aqui pessoal, é o Sesc do bairro Quitandinha, olha que lindo. Bem colonial mesmo. Ali tem umas atividades para criança. Tem o lago lá embaixo, ali tem o telão. Tem ali, ó, tem vários puxos aqui pra assistir o telão Tem o lavo, tem várias coisas aqui Tem um hotel lá em cima, ó Vou tirar umas fotos aqui, olha que lindo Depois eu vou mostrando mais pra vocês Voltamos aqui agora, estamos na rua Tereza fazendo compras Já paramos pra almoçar e agora estamos aqui fazendo compras Vou mostrar um pouco das lojas pra vocês É assim, ó, tem várias lojas Não, pai, isso aqui mesmo Várias lojas, estamos aqui paradas esperando É loja de um lado e de outro Tem uns shoppings na... Na entrada Peraí, pai, peraí Aí tem várias... Tem várias lojinhas e aí a gente está descendo E aí eu mostro pra vocês lá pra frente, lá no centro, a festa, tá? Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui na praça de... Na praça que a gente está acontecendo a Fila Baldefecha Tem várias barraquinhas, ó Tem um laguinho ali atrás Vai ser horrível pra vocês ouvirem, mas eu acho que dá pra mostrar alguma coisinha E tá muito frio agora, pessoal É umas seis e pouca Mas tá bem frio Eu vou dar um zoomzinho pra vocês verem aqui É assim, ó, tem um laguinho Aí lá tem várias barraquinhas Tem o show Ali tem uma pontezinha Tem o parquinho ali Aqui tem várias barraquinhas que a gente comeu cachorro quente Lá embaixo tem o show, ó Tem outras barraquinhas holandesas Várias coisinhas aqui, bem legais Vamos aqui no Palácio de Cristal Ali está até do show Ali é o Palácio de Cristal E ali estava tendo um show holandês Estava embaçada aí embaixo A imagem Este é o Palácio de Cristal E aí Ou Ali é o Palácio de Cristal E aí Obrigado.